E aí galera, boa noite loja de hoje, vamos ver o que vai vir se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL Lembrando que ainda há esperança pro Kratos voltar do Good of War, se não for hoje, amanhã ele pode vir, tá bom? Hoje pelo jeito... É, aqui nessa aba aqui não tem A gente tem Faísca com reaproveitado, infinita, tacante estelar Aqui esses pacotões eu tenho completo, o Samu também me mandou de presente aqui, que faltava o restinho só, brigadão A gente tem dominadora... Cara, tem a Gia, né velho? Eu esqueço que essa skin existe, mano Ela é uma skin legal que eu não tenho coragem de comprar, mano Ela é uma skin legal que eu não tenho coragem de pagar, mano, mas ela é interessante, tá? A gente tem a dominadora do deserto, que eu acabei de mostrar pra vocês, na vibe negativo Deixa eu ver aqui Legal, e Pugilista Então se o Kratos não via hoje, pelo jeito não veio Amanhã a gente ainda tem esperança, se não a Epic tá de sacanagem com a nossa cara, hein Rick and Morty Aqui os pacotões não tem nada de novo Clube do Fortnite, destaque da loja de hoje, vai pra essa aba aqui Deixa o seu like, se inscreve no canal Como fala um inscrito meu, loja boa pra economizar dinheiro Mas se você for comprar, código CRITICAL Boa noite, falou! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau.